E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês a nova música do Window que se chama Freaky. Freaky. Eu não sei como pronunciar em inglês. Muita gente pediu pra mim reagir lá no meu Instagram. Caso você não me siga no Instagram, segue aí a ThiagoLeoneltics, vai estar na descrição. Dá uma conferida lá que é muito importante. E vamos reagir. A música tem 3 minutinhos, tá? Em inglês. Então, cara, eu não sei se a letra vai ser em português ou em inglês. Eu não sei, eu não tava esperando essa música, cara. Eu não acompanho muito os youtubers. Tá complicado ultimamente, então eu não tava esperando essa música. Eu não sei do que você traz, eu não sei de nada. Então vamos ter o primeiro contato e depois a gente conversa um pouco melhor, tá bom? Então vamos reagir. Não esquece de deixar o like aí, inscreva no canal se não for inscrito. E me segue nas redes sociais também. Me ajeita aqui na tela, no final de vídeo a gente conversa mais sobre a música. 3, 2, 1 e go. No cars where... Ah tá, em inglês. Esquece. Não falo, mano. Peraí, tem um carro pendurado. No meio da rua. Oh, louco. Caraca. Tá, tá misturando o inglês com o português. Aeroporto, mano. Caraca. Rapaz, que clipe, hein? Que produção. Eu não sei o que que é freak, mas vou cantar. Caraca. Saí do meu quarto e me tornou o maior da minha city. Caraca, cara. Caraca. Caraca. Vamos lá Sei lá Tô cantando Para de misturar Eu não sei, cara Nossa, tá muito boa a voz Caraca, mano Olha isso Caraca, mano Tô sem palavras, velho Nossa, mas olha essas imagens, cara Vai sair o beat de novo Acabou agora Acabou agora, né A galera que participou Mano do céu Eu tô sem palavras, eu juro pra você Rapaziada, vamos conversar um pouquinho Lembrando que É o primeiro contato que eu tenho com a música Então se eu deixar passar alguma coisa Na verdade eu vou deixar passar muita coisa Bom, primeiramente Ele misturou um pouco Eu falei no início que eu achei que ia ter algumas partes em inglês Pelo título Só pelo nome da música eu já sei em inglês Eu achei que ia ter algumas coisas em inglês Ele misturou um pouco de português com inglês Tem alguns portugueses, né Alguns youtubers de Portugal Eles fazem algumas músicas E eles fazem essa mistura Eu acho que o Ant Eu já tinha Eu não sei qual música exatamente do Ant Mas uma música dele Ele já fez isso De misturar inglês com português, né Veja um pessoal fazendo isso Rapaz, tem uma parte ali Uma frase que eu gostei demais Que ele Eu saí do meu quarto Para ser o maior da minha city Essa... Mano, essa parte ficou muito boa Essa letra Essa frase ficou muito boa mesmo E rapaziada No geral ficou muito boa a música A parte da produção inteira Cara, as imagens Esse... Olha esse clipe, cara Parece de um cantor famoso Um cantor estourado no mundo inteiro Porque tá muito bem produzido, cara Muito bem produzido As imagens dele Ali no aeroporto Também Imagens em locais fechados também Cara, tá muito boa Iluminação, você vê que ele joga um sisteminha meio verde no fundo Mas iluminação verde, né E cara, ficou muito boa O Sol se pondo também Ele gravou a parte ali no... No aeroporto com o Sol se pondo também Cara, a produção ficou... Mano, as... Caraca, velho E também a voz do Windows me surpreendeu, cara Provavelmente tem muito autotune ali Mas não é só questão de usar autotune Você tem que saber usar Você tem que saber usar Porque tem muito... Muita gente que canta aí Coloca autotune e fica um negócio... Você escuta autotune e fica ruim O cara não sabe usar Não é só usar autotune Você tem que saber usar Você tem que ter a voz boa pra usar ali também, cara E ficou muito boa, cara Me surpreendeu porque Ele mandou vários estilos de flow ali no meio E mudou ali o jeito da música durante E não ficou só uma coisa repetida, sabe Ficou muito bom, cara Ficou muito bom Eu vou olhar aqui na descrição Porque provavelmente muita gente participou disso Tem a letra aqui Produção by Victor Waugh E Lyrics, Window e Want Ah, o Want participou também Eu acho que da letra, né Mas é muita gente Não tá na descrição, cara Tá, muita gente participou Pra ficar esse trampo no final Muita gente participou Bom, eu não sei o que é Frank Eu vou pesquisar aqui, rapaziada Desculpa não saber algumas coisas Mas eu nunca escondi de vocês Que eu não sei inglês, cara Frank é estranho Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu curti demais, cara Me surpreendeu Eu não tava esperando de verdade Essa produção toda Eu não sei se é a primeira música do Window Mas, cara Parabéns De verdade mesmo É isso, então Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like nas redes sociais Também me seguir nas redes sociais Quer dizer Se inscreve no canal Se for inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações, tá Até o próximo vídeo E fui Rapaziada Rapaz, ficou bom mesmo, cara